Clima de insatisfação também na Polícia Civil. Mais de 100 agentes passaram amanhã no Emoze. O protesto é contra o atraso e parcelamento dos salários. As cadeiras do Emoze foram tomadas pelos agentes. O presidente do Simpol explicou que essa foi a forma encontrada para prestar um serviço à população e ao mesmo tempo demonstrar a insatisfação da categoria. Nós trabalhamos 52 dias para receber 30, ou seja, trabalhamos quase dois meses para receber um mês. É inadmissível que uma atividade altamente perigosa como a nossa tenha esse tratamento. Os constantes atrasos e agora a notícia do parcelamento do salário trouxe mais revolta aos policiais que dizem estar com as finanças no vermelho. Os profissionais também decidiram que enquanto os salários não forem pagos de forma integral, serviços externos não serão realizados. Nós desempenharemos até o recebimento integral dos salários apenas atividades investigativas internas.